Pequenos sinais de ansiedade e até tristeza levaram a Florence a trocar o Adam de escola. O menino de 6 anos estudava em uma escola de metodologia mais tradicional e a mãe percebeu que essa não foi a melhor escolha para o filho. Eu percebia que ele ficava muito tempo dentro de sala, embora a escola tenha um espaço muito grande e trabalhava com esse sistema tradicional de ensino, então ele tinha que ficar fazendo cópia de palavras da lousa sem saber o que ele estava copiando, o que significava aqueles símbolos para ele. Essa lindinha aqui é a Ivy, tem 4 anos. Ela é especial e ao chegar o momento de entrar no ensino fundamental a mãe faz questão de encontrar uma escola inclusiva. Além de buscar uma escola que eu acredito no sistema de ensino, eu quero uma escola regular e inclusiva. O Adam e a Ivy ainda estudam na mesma escolinha, mas a partir do ano que vem o irmão mais velho vai precisar mudar de escola. Isso porque onde eles estão hoje só oferece aulas para a educação infantil. E foi aí que começou a saga da família à procura de um novo lugar. Eu busco uma escola que ensine os conteúdos, mas que também ensine valores, que ensine... seria o ideal, vamos falar assim, uma escola ideal, que ensine educação financeira, eu fico pensando robótica, as questões das mídias, as tecnologias, eu queria uma escola assim. Patrícia também vai ter que trocar os filhos de escola e se preocupa com a forma de ensino que vai ser oferecida a eles. Que eles tenham um futuro melhor, que eles aprendam a ler, a escrever, a ter um desenvolvimento maior. A escolha de uma escola para os filhos envolve muito mais do que valor, localização e estrutura física. Carmen é mestre em educação e explica que a metodologia usada por cada instituição faz toda a diferença na hora dessa escolha. E cada família deve procurar o método que mais se aproxime do perfil da criança. Nós podemos aí elencar três rapidamente. A escola tradicionalista, que tem foco no próprio conteúdo, então nós percebemos um acervo grande de conteúdos, de livros didáticos, uma disciplina muito hierárquica e uma necessidade da criança estar pronta para essa aprovação ou não. Depois nós temos muitas escolas sociointeracionistas, que, como o próprio nome diz, valorizarão a questão da interação social, do trabalho em equipe, da inovação, da criatividade e as escolas montessorianas. Em Goiânia, nós já temos hoje uma grande escola. O foco da escola montessoriana é o fazer com as próprias mãos, é a experiência lúdica, é a autonomia da criança.